Viajar não é só sobre conhecer um lugar turístico ou dar um chequezinho no mapa, e eu vou falar muito mais sobre isso aqui. Nesses últimos anos, viajando, fazendo intercâmbios, além de conhecer os pontos e países que eu queria, conheci pessoas maravilhosas, cheias de amor pra dar. E tive tantas trocas, tanto aprendizado, tanto que nem cabe aqui em palavras. Desde amigos do hostel, conhecidos nos tours, os meus anfitriões, os irmãos voluntários. Pessoas que não verei mais, e pessoas que eu sei que foi só um até logo. Eu escolhi o intercâmbio voluntário, o Couchsurfing, pra poder viajar pelo mundo, pra poder me conectar com mochileiros, imigrantes e locais. Claro que também porque era mais em conta. Mas eu queria entender o que um parisiense pensava da própria Paris, da França. Que um alemão podia ser muito mais carinhoso do que eu pensava, porque nós criamos os nossos estereótipos de que pessoas de tal lugar são frias ou não. Eu queria sentir o amor que o italiano sentia nos prazeres simples da vida, em cozinhar uma pasta ali pra família toda. Perceber a influência de uma cultura na outra, entender a história do outro lado e viver ela também. Me juntar com o espírito revolucionário e caloroso dos latinos em todo lugar que eu ia. E desconstruir a ideia que eu tinha e criar novas ideias, as minhas ideias, baseadas na minha vivência. E se isso tá certo ou não, eu não sei, não existe certo ou errado. Cada um tem a sua experiência. E se você quiser ter a sua, se joga. Vai viajar. Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Gabi. Aqui eu falo sobre viagens e intercâmbios. Conto pra vocês aí minhas experiências. E nesse vídeo eu quis trazer uma reflexão sobre esses últimos anos viajando, né? Pra quem não sabe aí, eu fiz um intercâmbio de au pair desde a pandemia nos Estados Unidos. Depois eu fui na Europa fazer um mochilão e intercâmbio voluntário. Mas a ideia desse vídeo é justamente falar o que eu aprendi. Coisas boas e ruins durante uma viagem, durante um intercâmbio, sobre imigração. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever. Bom, então pra começar eu vou ter que contextualizar um pouquinho aqui, né? A minha situação. Era ano de 2020, pandemia. Tinha acabado de me formar na faculdade. Pra quem não sabe, eu fiz Biologia Marinha e Gestão Costeira. Quero começar por isso porque eu acho que isso é uma coisa muito importante. Que você estuda sobre muita coisa. Desde do átomo da formação de uma célula, de um ser humano, de um animal. Como a interação dos animais, do ambiente humano. Como que interfere nisso. E aí os problemas políticos, econômicos e sociais que também estão vinculados com o meio ambiente. E eu acho que é muita informação, sabe? Tem aquela famosa frase da ignorância é uma bênção. A gente acaba nessa pressão de, no meu caso, de ter que sair de casa. E viver a própria vida, né? Caminhar com as próprias pernas. E colocar o peso do mundo nas costas. E também tem aquele espírito revolucionário. Salvar o mundo, sabe? Tipo, tem essa coisa revolucionária de adolescente, jovem. Ai meu Deus, tem jovens assistindo. Tá, eu quero que vocês entendam que... Nada que eu falar aqui é certo. É só a minha opinião sobre a vida e coisas que eu conversei com outras pessoas. Vocês se sentem super sobrecarregados. Porque parece que quando os nossos pais falavam, né? Pais, avós, tios falavam. Você tem que estudar pra fazer uma faculdade boa. Ter notas excelentes. Que aí você vai conseguir um ótimo emprego. E não sei o quê. E tipo... Ah, não é assim que acontece. Surpresa. A geração dos nossos pais, dos nossos avós, completamente diferente da nossa geração. E completamente diferente dessa nova geração. Toda essa sobrecarga de eu tinha que fazer isso e aquilo. Você se sente meio perdido, né? Tá, pra onde eu vou agora? Tem gente que segue na carreira. Tem gente que muda completamente. Tem gente que faz como eu. Eu me formei na pandemia. Fiquei desempregada ao mesmo tempo que eu me formei. Porque a única coisa que eu tinha era a bolsa de pesquisa. Estava procurando alguns mestrados, cursos pra fazer fora. Só que todos eram muito caros. Ou eu tinha que estudar muito pra conseguir uma bolsa. Não que seja impossível. Aliás, eu quero muito trazer sobre esse assunto aqui. E dicas pra vocês fazerem estudos lá fora. E coloquem aqui nos comentários se vocês têm interesse nesse assunto. E por fim, eu já tinha visto sobre o Alpair e o Worldpackers antes. Surgiu durante a pandemia essa seção desse visto pra poder trabalhar frente ao Covid, né? Tipo, a primeira família que eu trabalhei era um de médicos, então eu consegui essa seção. E aí eu fui, na cara e na coragem, no meio da pandemia, pros Estados Unidos trabalhar. Ter morado em outro país. Ter trabalhado como imigrante. Abriu a minha cabeça de uma forma, assim, pra eu pensar em tantas possibilidades. Depois desses dois anos aí de Estados Unidos, né? Muita coisa aconteceu. E resolvi fazer uma coisa que eu também sempre sonhei. Primeira coisa que eu queria fazer, mas no caso a Europa tava fechada durante a pandemia. Eu fui viajar a Europa. Meu roteiro, assim, meu planejamento. Um roteiro que eu fiz personalizado pra mim mesmo. Baseado em história e cultura e meio ambiente, que são coisas que eu amo mais na vida, assim. Também de acordo com o intercâmbio voluntário, né? Porque como eu não tinha muito dinheiro, assim, pra poder ficar viajando e ficando em vários lugares, eu usei Couchsurfing e Intercâmbio Voluntário, que são duas plataformas diferentes, né? No Intercâmbio Voluntário, vou só resumir aqui, você trabalha algumas horinhas aí por semana pra poder trocar por acomodação. Muitas vezes você pode ganhar comida também e outros tours. No Couchsurfing, você basicamente pede por um couch, que é um sofá, na casa de alguém que quer te hospedar. E muitas vezes essa pessoa quer, tipo, ser o seu guia turístico do local. Sim, existe gente que abre a casa dela só pra você vir e ficar e passear. Daí eu usei dessas duas coisas e também foi, assim... Cara, foi tudo muito novo pra mim também. Como eu disse aqui no começo, viajar não é só sobre você dar um cheque no mapa. de você chegar num ponto turístico e falar Nossa, Torre Eiffel, que linda isso, tchau. Mas ela é linda mesmo. Aliás, eu fui com expectativas muito baixas e eu cheguei ali na frente, olhei, quando eu virei, assim, a rua que eu dei de cara, eu fiquei assim, meu Deus, eu tô em Paris. E aí eu comecei a chorar. E aí eu fiquei assim, meu Deus, as pessoas não me olhando. Que eu tô chorando aqui e foi incrível, porque era uma coisa que eu achava que tava muito, muito, muito distante de mim. Literalmente estava, né? Muitos quilômetros, milhares de quilômetros, milhas. Mas de alcançar isso, porque quem vem de uma família que não tem muitas condições, sem muita base familiar e tudo mais, vê certas coisas como se não fosse a sua realidade, sabe? E é com isso que eu quero começar agora, a falar dos ensinamentos que esses anos, viajando, me trouxe. Primeiro, você quem cria a sua realidade. Parece um pouco meritocrático, né? Uma menina branca aqui falando que você cria a sua realidade, né? Claro, todos temos nossas dificuldades. Eu achava que era uma coisa muito distante. Até eu começar a pesquisar, começar a ir atrás, começar a ver que existiam possibilidades e brechas. Por exemplo, esse visto de exceção nos Estados Unidos. A minha amiga, ela sempre me ajuda, Lili, a pensar sobre isso, que ela fala assim, cara, calma, vai ficar tudo bem. Você criou uma oportunidade no meio de uma pandemia. E eu sei que não foi só eu, porque assim como eu, outras meninas foram para os Estados Unidos durante a pandemia. Muita gente se reinventou durante a pandemia. Muita gente teve que ficar de luto, mas teve que encontrar uma saída para aquela situação e ganhar dinheiro de alguma outra forma, sabe? Então, não quero romantizar nada disso. Pelo contrário. Aliás, é por isso que eu estou trazendo esse vídeo. Mas existe possibilidade, sabe? A gente tem que realmente ir atrás, batalhar pelo que a gente quer. Um outro ensinamento que eu tive durante esses tempos. Viajar é viver, é aprender e experienciar de uma outra forma, por outros olhos, por uma outra visão. Por que eu digo isso? Quando a gente está aqui no Brasil, a gente assiste um filme, principalmente a gente tem muita influência, o mundo todo, né? Mas aqui no Brasil a gente tem muita influência da cultura americana. Seja de um filme, seja de uma série de TV. Quem nunca ficou pensando assim, ai, será que tem mesmo aqueles ônibus amarelos lá que passam para buscar a escola, aquele negócio de baile na escola. Gente, existe. Tipo, não em todas as escolas, né? Vamos combinar que assim, né? A AuPair normalmente trabalha para uma família de classe média alta. Mas, enfim. Existem essas coisas nos Estados Unidos. Eu não consigo fazer um vídeo sem fazer críticas ao sistema. Desculpa, eu sou assim. Então, é você experienciar aquilo de uma outra forma. E você ver, cara, realmente, aquilo que eu assisti na TV, aquilo que eu vi num vídeo, aquilo que eu ouvi, li, falar, é assim mesmo ou não, né? Que tem muita coisa que a gente vai lá e quebra aquele estereótipo das coisas. Então, você vai ter sua experiência por meio da sua lente, da sua visão, a sua perspectiva daquilo. Eu já trouxe um vídeo aqui sobre o porquê que eu fui embora dos Estados Unidos, né? Falando principalmente dessa questão do consumismo. Eu era dessas pessoas que também ficava assim, ai, por que que eu... Tipo, os Estados Unidos, a Europa tem muito mais cultura, é muito mais barato para você viajar e tudo mais. Mas, gente, os Estados Unidos é tão lindo. Tem tantos parques, tanta natureza. E tem muita gente boa também, viu? É que a gente tem essa... Não sei vocês, mas tem meio que uma coisa assim de que, ai, americano é frio e tal. É uma cultura muito diferente mesmo, mas depende do estado que você está. Depende muito das pessoas, né? Não dá para a gente generalizar. E ter experienciado, né? Ter me sentido parte de uma família americana, que na verdade também era um pouco brasileira, me fez ver que a gente é igual, sabe? Tudo bem que o americano nasce jogando no easy, no level fácil do jogo. Porque realmente, gente, assim, as realidades dos países são completamente diferentes. Mas, assim, como você pensar que os Estados Unidos, ele tem muita estrutura, né? Muito investimento e tal. Mas também tem muita pobreza. Também tem gangue. Também tem tiroteio na escola, sabe? Tem um consumismo desenfreado. Eles cuidam do meio ambiente, sim, em muitos lugares. Mas também tem essa outra parte. Assim como o Brasil. O Brasil tem muito problema de segurança, de saneamento, entre outras coisas. Mas outros países também tem. Tem países no meio do mundo que estão há não sei quantos anos em guerra. Hoje, no momento que eu estou fazendo esse vídeo. E muitos países mais pobres do que o Brasil também. Agora eu vou para um terceiro ponto, né? Que eu já estou entrando nesse ponto, na verdade. É aprender sobre a outra cultura, a história. E, querendo ou não, a gente compara. Não acho que é uma coisa legal de se fazer. Mas é bom você conhecer e saber que não é só o Brasil que tem esses problemas. O anfitrião da França, né? De Paris. Ele falou assim... Aqui o pessoal pula catraca. Eles fazem protestos toda hora contra o governo. Falam muito sobre impostos. Porque eles pagam impostos altíssimos também. É muito difícil de viver. Problema de cidade grande, sabe? E eu vi que isso existe lá. Isso existe aqui em São Paulo. Isso existe muitos problemas de cidade grande, de metrópole. Em Los Angeles. Muitos moradores de rua. Itália, por exemplo. A Itália tem uma grande diferença entre o norte da Itália e o sul da Itália, né? Eles têm, talvez, não sei se tem uma rixa meio que assim entre eles. Mas porque o sul é uma coisa muito mais tradicional, menos infraestrutura, né? Quanto em relação ao norte, onde vai mais capital. Mas ver, por exemplo, Portugal. Cara, Portugal tem lugares lindos, maravilhosos. Principalmente ali na costa. Questões de turismo, né? Quando eu estive no Algarve. Trabalhando lá, eu vi o quanto aquela costa... E, no geral, Portugal, assim, é bem procurada pelo turismo. Porém, quando você vai pra outras áreas, também é um país muito pobre, sabe? Um país pequeno, mas muito pobre. E agora com a imigração de brasileiros, também tem uma especulação imobiliária gigante. Assim como em vários países, né? A crise econômica é mundial. Mas não vem pra nisso agora. Então, saber que existem problemas de segurança, de saúde pública, de várias outras coisas em outros países. De impostos, de governo. Uma diferença muito grande que me falaram, e eu concordo, é que aqui no Brasil, os políticos, eles fazem as coisas e, sabe, nem... Estão nem aí. Fazem na cara dura. E a gente aceita. Mas lá fora, eles fazem e escondem bem. Mas acontece também, sabe? O mundo é corrupto. E aí, isso vai pra um quarto ponto. Que é um pouco preocupante. E coincide com quando eu tava falando sobre estudar biologia, e estudar muita coisa, né? E ir atrás de informação. Claro que também tem muita coisa boa, né? Mas informação demais, às vezes, acaba um pouco com o nosso psicológico. Mas cuidado, pra não levar isso pro seu pessoal. Pra não guardar isso pra você. Me descobri uma pessoa muito sensitiva nesse quesito. Conhecimento não tem fim. Sempre vai ter coisas novas. E quanto mais você aprende, mais você sabe que você não sabe nada, né? Aquela frase, só sei que nada sei. E isso é uma questão que me pega muito. Porque eu ainda tenho essa sede de conhecimento, de conhecer outros lugares, fazer outras viagens, e outras pessoas, culturas. Só que, ao mesmo tempo, tem que tomar cuidado. Por quê? Viajar demais também faz mal. Claro, tudo em excesso faz mal, gente. Informação em excesso faz mal. Viajar demais faz mal. Você vai conhecer uma pessoa nova, e aí muda pra um outro lugar, conhece mais gente e tal. Existe, né, esse estímulo que vem, vem, vem sem parar. Ele é a dopamina no seu cérebro. Você vai ficando meio viciado nisso. Existe, aliás, um termo pra viciados em viajar, que eu acho que é dromania, dromania, alguma coisa assim. Mas não é só sobre viagem que eu tô falando. Aí agora eu vou entrar um pouco em uma outra parte, que não é o intuito do vídeo, mas... Essa coisa que a gente tá hoje, né, no celular, de você tá sempre rolando a tela, o feed, sem parar, é uma dopamina ali entrando no seu cérebro sem você fazer muito esforço. A viagem, ela tem o seu esforço, mas ao mesmo tempo é tantas sensações que você vai sentindo, que quando você para, aquela depressão pós-viagem, sabe? Então tem que saber muito equilibrar essas coisas. Isso é uma das coisas que aconteceu comigo, aliás, quando eu tava viajando, principalmente pelo meu roteiro, ser muito sobre história, cultura. Então eu fui em muitos museus, muitos castelos, em muita coisa. E eu tava cansadíssima, tanto que no final, né, eu mudei os meus planos. Em que eu tava na Itália, eu ia pra Grécia pra continuar meio que o meu rolê cultural, mas eu não aguentava mais. Eu estava cansada de me informar, de conhecer pessoas novas também, porque essa é uma outra questão, que a gente tá viajando assim como mochileiro, tá em hostel, tá em intercâmbio voluntário, você tá sempre conhecendo gente nova, deixando aquelas pessoas pra trás também. É bom, eu acho que é uma experiência incrível, mas tem que olhar pra esse lado também e saber equilibrar. Isso tem muito a ver com o nomadismo digital, e eu quero trazer um pouco sobre isso também, mas não nesse vídeo. Então é isso que eu queria dizer, essa outra parte dessa ansiedade que a dopamina em excesso causa, né? De você estar sempre buscando algo mais, conhecimento, sem parar. A gente tem que ter o tédio, tem que ter o ósseo, e isso foi muito bom pra mim na Itália, porque não tava nos meus planos. Eu tava nos meus planos ir pra Itália, mas não aquele intercâmbio voluntário. E aconteceu da melhor forma possível, porque eu tava me sentindo um pouco mal, sozinha. Também tem essa questão de solitude durante a viagem, e aí acabou que eu achei aquele intercâmbio voluntário pra Itália. E eu tava de mala de rodinha, toda... não tava chique assim, né? Mas assim, eu não tava preparada pra um camping. Mas eu fui, e foi a melhor experiência. Foi uma imersão cultural, aprendi muita coisa também, mas eu tava no meio da natureza e no ósseo. Tinha vezes que a gente só ficava assim, um olhando pra cara do outro, no meio do mato. E, gente, foi muito bom pra mim. E foi muito bom pra as pessoas ali também, porque eram viajantes que estavam, né, pra lá e pra cá. É bom a gente parar e não fazer nada, sabe? Falando um pouquinho sobre essa questão dessa solidão, o que que aconteceu? Depois que eu fui lá, tava no meu primeiro intercâmbio voluntário em Portugal, no Algarve, Eu decidi... eu decidi não, tava programado pra eu ir pra Paris, né? Eu tinha um voo, aliás, eu consegui um voo por 18 euros. Já tava tudo programado antes mesmo de eu ir pra Europa. Só que quando chegou esse dia, eu fiquei assim, não quero sair daqui. Porque eu gostei muito das pessoas que eu conheci. Eu gostei muito do lugar que eu tava. Só que eu sabia que eu tinha uma programação, né, a cumprir ali comigo mesma. Porque eu tinha 90 dias pra ficar na zona Schengen. Eu tinha que continuar me movendo, porque senão eu não ia conhecer os lugares que eu queria e tudo mais. Essa é uma coisa que eu me senti muito sozinha. Depois, quando eu fui pra outros lugares, que eu fui depois de Paris pra Amsterdã, Londres e Escócia, eu me senti muito sozinha. E começou a ficar frio e chovendo o tempo todo. Então isso não tava me ajudando. Também era esse excesso de dopamina que aí baixou, sabe? Tava sempre com pessoas e conexões com as pessoas ali e tal, que eu tava formando. E aí eu tinha que ir embora. Só que ao mesmo tempo, a parte da viagem sozinha, que é o meu último ponto aqui. É o meu último ponto? Acho que é. Sobre o seu autoconhecimento quando viajando sozinha. Viajando de solos, mochileiros, sabe? Intercambistas. Você cria, agora já voltando lá nos Estados Unidos, uma resiliência pra lidar com tudo. Porque é só você por você. Tudo bem que aqui tem muita gente que mora sozinha, né? No caso. Mas você não conhece ninguém no lugar, no país. Às vezes você não sabe falar bem aquela língua. Mas se teve uma coisa que essa viagem me fez, foi me conhecer. Assim, tinha momentos que eu tava com outras pessoas, que não me conheciam. Então eu podia, se eu quisesse, podia inventar uma pessoa mesmo. Obviamente não ia fazer isso, né? Eu sou eu. Mas eu era eu mesma. Ninguém me colocava uma expectativa sobre como eu ia ser porque ninguém me conhecia. Então foi um ser eu mesma, um ser sem dever nada pra ninguém. Ai, não gostei desse lugar, vou pra outro. Ou hoje eu não quero ir fazer esse tour que eu tinha me programado. Só eu comigo mesma? Então se eu quiser, eu não vou. Ou se eu quiser conhecer algum outro lugar novo, eu vou. Quem decide sou só eu. Essa liberdade, essa solitude, tá sempre ali brincando com a solidão também, né? Pra quem não sabe, solitude é uma parte boa. Estar consigo mesma, de você ter essa sua liberdade individual. E a solidão é de você realmente sentir falta dos outros, se sentir sozinha, meio depressiva. Então ficava brincando ali esses sentimentos. E a resiliência de você passar por isso tudo sozinha e seguir em frente, né? O que imigrantes fazem, cara, é muito sobre isso, sabe? A gente passa por cada uma, mas a gente tá ali por nós. E uma última coisa, bônus aqui, já que eu falei que aquela era a última, que é sobre as possibilidades. É muito bom você saber que existem muitas possibilidades. O que eu quero dizer com isso? Quando aconteceu, né, da pandemia e tal, eu comecei a pesquisar, eu descobri tantas possibilidades de estudar fora, de trabalhar fora, de lugares pra ir. E quando eu tava lá fora, eu descobri ainda mais. Porque aí você conversa com as pessoas, né, que realmente tão passando por aquilo, tão fazendo alguma coisa do tipo. E aí você vê que posso trabalhar aqui se eu quiser. Claro que não é fácil. Gente, não é nada fácil. É assim, uma vida de imigrante. Muita gente acha que, ai, tá lá, lindo, maravilhoso, na praia, porque é o que eu posto nos stores. Todo mundo já sabe, né, que o Instagram é uma grande mentira. Não é uma grande mentira, mas é uma vitrine ali, sabe? É uma coisa que não é só aquilo. E por isso que eu gosto muito do YouTube. Porque dá pra você trazer um conteúdo mais longo, né, falando sobre. Então, como vocês já viram aqui nos meus outros vídeos, eu passei por uns perrengues em Delaware, mas isso não é nada comparado ao que eu sei que muita gente passa, sabe? Em questão de imigração, de preconceito, de racismo, de xenofobia. E não só isso. Da dificuldade de você se manter financeiramente e trabalhar legalmente ou não em um outro país. Então, existem muitas dificuldades e a maior delas é sempre a instabilidade, porque você não sabe o que vai ser. Sabe se você vai poder estar ali mês que vem ou não. Você espera que sim, né? Todo mundo tenta se manter pra poder continuar. Só que existem muitas coisas. Então, ao mesmo tempo que é muito bom você saber dessas possibilidades, você ir atrás, porque existem. Se você quer fazer um mestrado, uma faculdade, um curso de línguas ou só um intercâmbio voluntário, você pode. Tanto nos Estados Unidos, quanto na Europa, quanto na Austrália. Meu, tem muitas possibilidades. Tem que pesquisar, tem que ir atrás. Não é fácil nenhuma delas, mas eu acho que vale muito a pena, porque é tudo isso que eu falei aqui no vídeo. É o seu autoconhecimento, é a sua relação com outras pessoas, a sua relação com outra cultura, com outra história. Uma experiência de vida muito incrível e recompensadora. E eu acho que é isso. Já tá até escuro. Eu espero que essa luz não esteja tão ruim. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo que eu trouxe aqui, falando umas reflexões. Claro que não dá pra falar tudo, mas eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um like. Não esquece de se inscrever no canal. Me ajudar aí, que a gente tá quase ali monetizando. Vejo vocês no próximo vídeo. E não esquece de comentar aqui o que você achou dessas reflexões sobre viajar. Você já teve alguma delas? Viajar te deixa doidinho? Mas é bom. Tchau! Gostou do vídeo? Aqui estão alguns outros que eu recomendo você assistir a seguir. E aí, qual você vai escolher? E aí, olha aí.